A função do Microsoft Excel 2016 em português que retorna a data e hora correntes é letra A, hoje, letra B, data, letra C, hora, letra D, agora e a letra E, data, underline, hora. Bem, pessoal, qual dessas permite retornar a data e hora correntes, quer dizer, a data e a hora do sistema nesse momento? Vamos acompanhar comigo? Eu vou pegar aqui o meu Excel e vou digitar numa célula qualquer, observa comigo, uma função chamada igual agora, e aí basta digitar igual agora, abre e fecha parênteses, porque a função agora não tem nada dentro dos seus parênteses. Basta digitar igual agora, abre e fecha parênteses, pressionar Enter e aparece a data e a hora do meu sistema, que nesse caso aqui, nesse momento do meu sistema, data e a hora, dia 10 do 10 de 2019, às 15 horas e 4 minutos. Existe também uma outra função, que é a função hoje, que eu vou colocar aqui para vocês, que também é igual hoje, abre e fecha parênteses, mas a função hoje é só a data. Percebe? Enquanto a função agora é a data e a hora atual do sistema, a função hoje é apenas a data. Se a gente voltar lá na questão, então, o que responder quando ele diz? A função hoje, que retorna a data e a hora correntes, tem que ser a função agora, da letra D de Dinamarca, porque a função hoje, que está na letra A de América, essa retorna somente a data corrente, e ele pediu a data e a hora, por isso, era a função agora da letra D. Percebe que tem também uma função chamada data, essa função data é para retornar a data indicada pelo usuário, não é a data corrente, tem a função hora, que é capaz de extrair a hora de um determinado carimbo de data e hora, extrai só a hora para mostrar para o usuário. Então, aí são algumas funções de data e hora que existem no Excel, e que aqui a gente conseguiu elaborar bem, que a resposta era a função agora. Certo, pessoal?